Vai, Aquara, você consegue, Aquara. Vai, vai pro Pedro. Vai, vai pro Pedro, ele tá indo mesmo, velho. Filho da puta. Vai, o Aquara é o filho da puta, né, velho. Ah, mano. Ai, ai, velho. Ele tá indo pra vocês, deve ser, deve ser. Corre, menino, corre, 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 menino, corre, corre, corre. Ele ficou com tesão.